Olá meus queridos eu sou Dmitry vocês estão assistindo Cosma Games e hoje vamos jogar um fangame do Mario Super Mario Generations um jogo que promete ser bem bacana e vamos conhecer juntos beleza antes do vídeo já dá um like aí para gente se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no Sininho de notificação para receber as novidades aqui do canal beleza vambora para jogar Super Mario Generations Olha isso já começo no hub aqui é um hub muito parecido do Mario 64 né só que em 2D e peraí vamos ver os controles aqui não dá para conversar com todos não dá para conversar então vamos entrar na portinha né o Mário corre calma e peraí que esses botões estão meio confuso aqui né e vamos no teclado vai xs a e é isso xs a e z tá é difícil jogar no teclado mas vamos lá né que não dá para conversar com todos não né eu tô testando junto com vocês aqui pessoal e é geralmente o Mário para entrar na porta ele põe direcionar para cima né e aí é só pode entrar nessa então beleza ou desculpa aí Mário foi mal foi Mário olha ele entra no no quadro o Super Mario um um clássico inclusive a música e é legal e vamos lá eu vou até jogar no controle aqui dá para jogar no controle tranquilo só que nós faz um ponto um do Mário normal não isso é a fase do do Mário dois japonês Nossa por que ele não eu tô fazendo besteira aqui e você tem que ser meio que um um uma aranha para jogar isso aqui mas tá bom olha aí bonitinho a o chapéu Zinho vem a verdade não sei se é do Mário um no Mário um Mário dois japonês não eu posso estar falando besteira aqui e a configuração do botão é é muito confuso aqui mas vamos chegar conseguimos vamos lá bora é que tem um botãozinho de correr aqui beleza mas o o gameplay tá interessante o que eu tô confuso com a configuração dos botões outra coisa esse jogo não tá com concluído tá ele é um demo o pessoal ainda tá trabalhando nele antes que a Nintendo obriga eles eles a tirarem o jogo do ar quando eles concluíram a Nintendo faz isso a Nintendo é masoquista né é sádica na verdade eles esperam a pessoa concluir o projeto quando por enquanto eu tenho demo só a Nintendo deixa eles esperam concluir o projeto e aí eles aí eles obrigam a tirar do ar e aí é bem é bem a cara da Nintendo isso parabéns eu tô me eu tô me debatendo com os botões aqui eu tô sofrendo muito com os botões Pessoa pera aí tem mais alguma coisa para cá não é mas como não dá para mudar o botão vamos assim mesmo se acostumar fazer o que e a calma eita aí e eu não sei ele como ele Generations eu não sei se ele vai passar por ele vai ele vai passar por várias fases várias etapas da vida do Mario mas eu não sei se muda o gráfico do Mario entendeu isso isso eu só não tenho certeza sobre isso calma calma vamos passar de fase não não passar vergonha aqui não e calma acho que aqui vai ter um tirinho e aí tirinho a beleza vamos embora agora me acostumei com o botão invertido aqui e não é a coisa mais tranquila do mundo mas ok a se você bate no e no bloco aí não bate muito de frente ele não quebra ele não vale como acerto acho que tem alguma coisa a ver com o hitbox do desenvolvedor aqui e essa fase eu tô na dúvida se é do Mario 2 japonês ou do Mario 1 e eles só mudaram o gráfico alguma coisa que tem um tem algumas similaridades bonita palavra tem algumas similaridades aqui que é porque ó tá vendo esse final é do Mario 1 normal vamos pegar no pau aqui o não deu pegar pegamos só na na base do pau com todo com todo respeito por favor e tá na 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 vamos ver que que vamos ó não pegamos estrela nenhuma e olha isso ficou iluminado mas lá em cima não tá certo porque a gente não pegou estrela não sei não não sei não faz sentido isso não vou repetir a fase aqui né e você pode salvar vai meu querido é sério é sério mesmo vamos fazer um speedrun aqui velho e como que pega a estrela e essa é a questão e será que a estrela tá escondida em algum ponto da fase eu não tenho a menor ideia será que a gente tem que pegar sem e não queria jogar de novo eu morri de propósito eita rapaz não foi muito de propósito não mas foi de conta que foi Eita Mario viu calma e em termos de gameplay é bom eu só tô me debatendo aqui com os controles mas o gameplay em si é bom pelo que eu não me engano esse jogo foi criado no 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 Fusion no no Fusion não desculpa no 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 naquele outro ending na ah nossa começa com M esqueci o nome o velho esqueceu o nome E aí e Ah pegou o tortarouga e é que eu queria uma estrela eu queria Esqueceram de fazer uma coisa importante que tem no mar e quando você tá perto do cano, olha aí, não tem, não tem, falha. Quando você tá perto do cano, ele precisa... aí não vai. Quando você tá perto do cano, ele não sai o negocinho. Entendi esses Toads aqui, que a gente não conversa com eles. Ah tá, lá precisa de uma estrela. Sei lá, meus queridos, sei lá onde que eu acho a bagaça aqui. Aí já não é tão instintivo quanto o Mario original, né? Porque o Mario original, beleza, se terminar essa fase, ganhar uma estrela. Termina cada tarefa que você faz, você ganha uma estrela. Simplesmente o Mario... não, todos os Mario, né? Todos não, os mais novos, são assim, né? O Odyssey, por exemplo, também. Você ganha estrela a rodo, né? Inclusive essa é a graça do Mario. E a estrela dá uma satisfação muito grande também ganhar, né? Não sei que ele só tenha feito uma fase pra trollar a gente... Ah, pelo amor de Deus. Tá aí, meus queridos, esse é o Mario, fangame. Porque quando eles concluírem o jogo, continuarem, a gente mostra mais pra vocês, beleza? É isso. Gostou do vídeo? Dá um like pra gente, se inscreve no canal e clica no sininho de notificação. Valemos, queridos. Até a próxima.